Após uma pequena trilha saindo da Praia da Barra, uma atração de encher o fôlego e encher os olhos. As piscinas naturais da Barra da Lagoa. Confira comigo! Passando a ponte sob o canal da Barra, temos acesso às outras belíssimas atrações do lugar que não podem deixar de ser visitados. O mirante da Boa Vista, a prainha e as piscinas naturais. Essa última vamos conhecer agora! Saindo da ponte, temos que pegar a servidão da prainha, à esquerda. Percorremos um acesso por entrecasas, mas muito bem sinalizado. Aqui também tem vários sambaquis. A trilha das piscinas naturais. Aqui do lado a gente tem a prainha, a gente está indo agora para as piscinas naturais. A trilha faz parte do monumento natural da galheta. Tem um percurso de 600 metros, estimado por um tempo em 15 minutos de caminhada leve. Conta com vários painéis informativos, mas que, infelizmente, vem sendo vandalizados. Tinha chovido bastante nos últimos três dias anteriores, por isso, muito barro e estava bem escorregadio. Mas nada que atrapalhasse ou representasse perigo. Isso aí, mais uma trilha de floremafilos. Vamos lá ver. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, tem um deck aqui. Vamos lá, tirar foto nos decks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Coisa linda, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Agora é subir a pedra, vamos lá. Não é tão difícil, mas se essa pedra estiver úmida aqui, fica complicado. Mas o lugar é muito bonito, vale a pena conhecer. É gente, se quiser aproveitar tem que vir bem cedo para cá, que já está lotando ali. O problema de vir bem cedo é que é bem gelado também, então fica nesse dilema. Mas muito bonito para fotografar. E assim chegamos ao final de mais um passeio. Não se esqueça de deixar o seu like. E no próximo episódio, mais uma atração imperdível, a Prainha da Barra da Lagoa. É isso aí. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve. Um grande abraço e até breve.